Elementos do exército sírio-livre afirmaram ter expulsado guerrilheiros curdos da cidade de Raz al-Ain, perto da fronteira turca. Os rebeldes pediram a ajuda dos refugiados sírios na Turquia para libertar a região dos curdos do Partido União Democrática. No domingo, um ataque aéreo das forças governamentais a uma aldeia rebelde perto de Damasco matou dez crianças, segundo ativistas da oposição síria. Também a base de helicópteros de Mar al-Sultan, a 15 quilómetros da capital síria, foi capturada pelos rebeldes durante a noite de sábado para domingo. Foram destruídos dois aparelhos e feitos 15 prisioneiros. O primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev, que inicia esta segunda-feira uma visita de trabalho à França, criticou o apoio de Paris à coligação da oposição síria, classificando-o de inaceitável à luz do direito internacional. O presidente francês, François Hollande, recebeu recentemente o presidente da nova coligação de oposição síria, Ahmad Moaz al-Khatib. O governo francês reconheceu a oposição como o único representante do povo sírio.